Olá queridos irmãos, a paz do Senhor, boa noite, estamos começando mais uma corrente de oração nesta noite Oração de agradecimento pelo dia vivido, pelo dia de hoje Oh meu Deus, estamos aqui Pai, novamente diante de Ti, diante do Teu altar Oh meu Deus, agradecendo pelo dia de hoje Não importa onde você esteja, mas nós estamos aqui neste momento Agradecendo a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, pelo dia de hoje Senhor, nos conceda Pai, paz na nossa alma Senhor, blinda todos os nossos pensamentos, blinda nosso corpo físico, mental e espiritual É a oração da noite, a oração de agradecimento pelo dia vivido Que as nossas famílias, os nossos filhos, estejam presentes nesta oração em nome de Jesus Deus, feche os seus olhos e vamos falar com Deus Deus de misericórdia, Pai querido, Pai maravilhoso Obrigado Deus pelo dia de hoje Obrigado Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez na nossa vida neste dia O Senhor cuidou de cada um de nós Cuidou dos nossos filhos, cuidou dos nossos familiares, cuidou da nossa saúde Oh Pai querido, nesta oração, eu vou fazer uma oração agora para os doentes Para as pessoas que estão com problemas de saúde Se você tem algum familiar doente, coloque o nome dele nesta corrente de oração Pai querido, Pai maravilhoso, visite neste momento, Pai, todos os enfermos Enfermos que estão se tratando nas próprias casas Enfermos que se encontram em enfermarias Enfermos que se encontram nas UTIs Oh Pai querido, independente do tamanho da doença Visite todos os doentes Independente da doença que essa pessoa tenha Senhor Jesus, vá com o teu exército de anjos em cada casa Entre, vá até o leito Pegue nas mãos dos enfermos Oh Deus, derrama o teu óleo celestial sobre cada enfermo Derrama o teu sangue no local da doença Não importa se é uma doença localizada Se é uma doença que está em várias partes do corpo Lava este corpo com o teu sangue Do alto da cabeça até as plantas dos pés Restabeleça a minha saúde em nome de Jesus Em nome de Deus Em nome do Espírito Santo de Deus Cura, Senhor Cura do alto da cabeça até as plantas dos pés Coloque, Senhor, este enfermo com saúde Coloque ele em pé Que ele volte a ser aquela pessoa saudável que era antes Diz, restabeleça a tua saúde em nome de Jesus Deus, Jesus e o Espírito Santo de Deus Estão presentes nesta corrente de oração Eu declaro cura, cura para a glória de Deus Deus está acima de todas as coisas Deus é o eu sou Deus é o Deus convosco Onde ele colocar as suas mãos Curas estão sendo realizadas Enfermos estão sendo curados Independente da doença Declare, cura, declare, cura Sobre a tua vida em nome de Jesus Glórias a Deus pela minha vida Glórias a Deus pela minha família Glórias a Deus pela minha saúde Glórias a Deus pelos meus filhos Glórias a Deus pelo pão de cada dia Glórias a Deus pelo ar que estamos respirando E glórias a Deus pela nossa salvação Por Deus estar cuidando de mim Por Deus estar cuidando de mim e de você Segurando nas nossas mãos E nos mantendo debaixo de suas asas Sete vezes o glórias a Deus Senhor, que o muro de fogo esteja ao nosso redor Nos protegendo de toda a oração contrária De toda a seta do inimigo De toda a difamação De toda a calúnia De toda a maldade Nos guarda Senhor Nos proteja Nos mantenha na torre de vigia Orando e vigiando o tempo todo Oh meu Deus Eu peço para que o irmão Compartilhe esta oração Enviando no WhatsApp de familiares De amigos No Facebook Ou na sua rede social Porque nós temos que levar a palavra de Deus A quem precisa ouvir E muitas pessoas Precisam ser tocadas Pela palavra de Deus Aperte inscrever-se Depois aperte o sininho Depois aperte a palavra a todas E o YouTube vai avisar Você no teu celular De todas as nossas orações postadas Para que você pare E ore conosco E fale com Deus Quero abençoar este canal Vá até a descrição Deste vídeo Senhor nos guarde nesta noite Nesta madrugada Proteja minha casa Proteja os animaizinhos Que eu tenho na minha casa Minhas plantas Nos guarde nesta madrugada Nos dê um sono tranquilo Um sono de paz E permita Que amanhã cedo Eu possa abrir os olhos Para viver um novo dia Na tua presença Diga comigo Eu e minha casa Servimos ao Senhor E Jesus nos diz Eu sou O caminho A verdade E a vida Ninguém Vem ao Pai Se não por mim Deus É o nosso caminho Não tem outro caminho Deus é o nosso caminho Deus é a verdade Temos que praticar a verdade Fugir da mentira E Deus é vida eterna Então viva bem Aproveite cada segundo desse dia Vivendo bem Fazendo o bem Abrindo a boca E soltando palavras boas Palavras Que alimentam O nosso dia a dia Palavras que agradam a Deus Blinda o teu ouvido Para que toda sujeira Não entre no teu ouvido E blinda o teu olhar O teu falar Assim Estaremos seguindo João 14,6 Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém Vem ao Pai A não ser por mim Que Deus nos abençoe Que Deus nos guarde Na noite de hoje Fiquem todos Na paz Do Senhor Vem ao Pai Vem ao Pai Vem ao Pai A Vou Vem ao Pai Vem ao Pai Vem ao Pai Al manner